Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário do grupo de flutuações quânticas. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o Jefferson Danilo e eu vou convidar o nosso querido Anderson para fazer a apresentação. Por favor Anderson, com a palavra. Obrigado Farina, obrigado a todos e todas, boa tarde. Então coube a minha tarefa de apresentar o meu amigo Jefferson Danilo, que é o nosso convidado de hoje, do grupo de flutuações quânticas. O Jefferson Danilo Silva é professor de física da UFPA no campus de Salinópolis, ele tem graduação, mestrado e doutorado em física pela UFPA, graduação ele tem bacharelado e licenciador em física. O nosso amigo Jefferson tem interesse em pesquisas envolvendo teoria quântica de campus, particularmente física de Casimir, criação de partículas, também tem interesse pela física do grafeno e atua em ensino de física. Bom, fora essas atividades também, como outras atividades fora trabalho de físico, eu sei que o Jefferson, além de colega de trabalho, é um grande amigo, amigo de longa data, o Jefferson é fã de rock, é fãzaço do Iron Maiden, correto Jefferson? Depois você comenta aqui com a gente. Também uma particularidade que eu vou aqui comentar, eu o considero um excelente desenhista e ilustrador, todos os melhores desenhos e ilustrações do grupo são feitas pelo Jefferson, aprendemos muito com o Jefferson. E uma curiosidade é que, se estiver errado, Jefferson, corrija, mas aposto que isso rolou antes dessa reunião, dessa sua apresentação, sempre rola um cafezinho antes das reuniões de grupos e das palestras. Certo? Então, com a palavra para o nosso amigo Jefferson Danilo. Obrigado, Anderson. Obrigado, pessoal. Café acabou já, preciso fazer mais depois da reunião. Jefferson, desculpa, eu só esqueci de mencionar um fato importante aqui, qual é o tema da palestra, para a gente deixar registrado. Você vai falar hoje sobre motion induced by a symmetric excitation of the quantum vector. Isso. Eu não estou muito acostumado com a plataforma do Zoom. Na verdade, é a primeira vez que eu utilizo. Como é que eu faço para mostrar aqui a tela? Um segundo. Acho que já deve estar aparecendo aí, não é? Sim, você está sem câmera. E como faz para ligar os dois aqui ao mesmo tempo? A câmera está ligada aqui. Não faço a menor ideia se está aparecendo tudo agora. Está sim. Agora é só você trocar, eu acho. É, vocês estão me vendo, vendo vocês me vendo, né? Bom, eu vou tentar deixar a janela aberta aqui, mas tem uma obra aqui do lado, então, se começar a incomodar o ruído, vocês me avisam que eu fecho aqui. Tudo bem? E a gente começar também já avisando que eu não consegui finalizar a apresentação, então, eu vou fazer ela a partir aqui do Inkscape mesmo. Não deu para gerar o PDF com as animações todas. Está um trabalho em andamento ainda. Mas as informações, eu acredito que estão todas aqui. E deixei também o artigo aqui, que é a fonte das informações, abertas também, caso eu perceba alguma coisa faltando. Tudo bem? Esse trabalho deve ser apresentado no encontro de partículas e campos. A gente está aguardando ainda o aceito dos resumos, mas caso venha a ser aceito, a gente vai apresentar ele lá também, no encontro nacional. Conforme o Anderson já falou, o título do trabalho é esse daqui, em português, ficaria algo como movimento induzido pela excitação assimétrica do vácuo quântico. Esse é um trabalho do grupo, de Casimir, aqui do Pará, que foi feito em colaboração com a Alessandra, com o professor Danilo e com o Anderson. Na verdade, todos são professores agora, então, em colaboração com a Alessandra, com o Danilo e com o Anderson. E a apresentação está dividida nesses tópicos aqui. Essa vai ser a ordem da apresentação. Inicialmente, de maneira bastante breve, definiu o efeito Casimir dinâmico, com uma pequena pincelada do que é o efeito Casimir dinâmico. E já na sequência, logo na sequência, quase que de imediato, já mostrar qual é o modelo do nosso trabalho e as nossas motivações, discutir as conjecturas que a gente fez durante o decorrer do desenvolvimento do trabalho. E, finalmente, na sequência, a parte mais técnica, os resultados que a gente obteve, o cálculo do espectro, da energia e do momento das partículas, e o cálculo da força sobre o objeto. Lembrando, o título do trabalho é Movimento induzido pela excitação assimétrica do vácuo quântico. Então, a gente vai estudar movimento induzido. Bom, então... Deixa eu só... Apagar esses... Isso daqui não deveria estar aqui. A gente define no trabalho o efeito Casimir dinâmico como duas classes de fenômenos de criação de partículas a partir do vácuo. Então, a primeira classe de fenômenos considera o seguinte modelo. Você tem um espelho móvel, certo? Você coloca numa região onde há somente o vácuo, ou seja, não tem nenhuma partícula real ali, apenas as flutuações do vácuo. E se um agente externo movimenta essa fronteira, então, faz um movimento oscilatório, por exemplo, ou qualquer outro tipo de movimento com uma aceleração não constante, certo? Depois que o agente externo para de movimentar essa fronteira, e aí, se a gente coloca um detector de partículas aqui, o que vai acontecer é que esse detector de partículas vai medir que partículas foram criadas a partir do vácuo, certo? Essas partículas vieram das flutuações do vácuo, que foram perturbadas devido ao movimento dessa fronteira, e converteram as partículas virtuais em partículas reais, certo? Para isso, uma quantidade de energia teve que ser extraída do agente externo que movimenta essa fronteira, certo? E aí a gente associa a energia dessas partículas com a energia que o agente externo teve que gastar para movimentar a fronteira, tá? E ao passo em que as partículas são criadas ou convertidas de partículas virtuais para partículas reais, uma força de reação do vácuo surge sobre essa fronteira, certo? Então, esses dois fenômenos, criação de partículas devido a uma fronteira móvel e uma força de reação do vácuo sobre essa fronteira, é o que tipicamente é definido como efeito casimidinâmico, certo? E aí a outra classe de fenômenos de criação de partículas, também aqui chamada de efeito casimidinâmico, considera o seguinte modelo, a seguinte situação. Você tem um espelho parado, certo? Mas as propriedades materiais dessa fronteira se modificam com o tempo, certo? Ele fica parado, portanto, não dá para fazer uma animação aqui do que representaria isso. Então, é como se ele ficasse pulsando aqui, modificando com o passar do tempo as suas propriedades materiais. E aí, eu vou representar isso dessa maneira. O objeto está parado e essa mudança de cor está representando que com o passar do tempo as suas propriedades materiais estão mudando, certo? E aí, se alguém coloca um detector de partículas aqui, de partículas reais, depois de um certo intervalo de tempo que as propriedades desse objeto se alteraram com o tempo, depois que isso ocorreu, o que vai acontecer é que partículas reais vão ser detectadas também, certo? Então, essas duas situações são o que a gente... Vou ter que fechar a janela aqui. Essas duas situações são o que a gente define como o efeito Casimir dinâmico, tá bom? Bom, e aí o que a gente fez no nosso trabalho? O que é que ele tem a ver com o efeito Casimir dinâmico? Então, tipicamente, o que a gente tem é essa situação. Você tem o espelho móvel, certo? E aí, após ele se movimentar, você coloca um detector de partículas, ele detecta que partículas foram criadas aqui. Certo? É claro, né? Esse fenômeno vai acontecer aqui dos dois lados do espelho. Ele acontece aqui na direita e acontece aqui no lado esquerdo também. Certo? Então, depois que esse espelho para de se movimentar, um detector de partículas do outro lado vai perceber uma quantidade de partículas criadas ali também. Certo? Bom, um dos pontos fundamentais desse trabalho é que a gente vai considerar modelos que esse objeto aqui, nesse caso aqui, um espelho que perturba o vácuo, faz isso de maneira assimétrica. Certo? Esse é um ponto fundamental. A gente vai considerar um objeto que a interação dele com as flutuações do vácuo é distinta de um lado e de outro. E aí, o que pode acontecer, por exemplo, esse espelho móvel criar uma quantidade diferente de partículas de um lado e de outro. Certo? Então, esse objeto móvel aqui cria mais partículas aqui do lado direito do que no lado esquerdo dele. poderia ser o contrário também, né? Isso é um resultado de um trabalho anterior nosso, acho que de 2016, em que a gente mostrou a criação assimétrica de partículas para um espelho desse tipo. Ok? Então, é um objeto que perturba o vácuo de maneira assimétrica. Daqui a pouco, logo mais, a gente vê como que isso foi feito na prática. E aí, para representar um objeto desse tipo, que perturba o vácuo de maneira assimétrica, de maneira assimétrica, a gente considerou essa lagrangiana aqui, certo? E um modelo mais simplificado, no caso de modelo unidimensional, certo? Um campo escalar não massivo. E aí, a gente representa esse espelho aqui, na verdade, é o único ponto no espaço unidimensional, né? Uma dimensão espacial, representa por esse potencial aqui, esse termo que está entre cochetes aqui nessa equação. É um potencial do tipo delta, já bastante utilizado na literatura para representar esses espelhos pontuais, semitransparentes, só que somado com o termo do tipo derivada de delta. Porque, por exemplo, se a gente representa a função delta como sendo o limite de uma gaussiana, a gaussiana é um potencial que é simétrico com relação a x igual a zero, e a derivada da gaussiana vai ser antissimétrica. E a soma dessas duas coisas não é nem simétrica e nem antissimétrica, portanto, o resultado vai ser um potencial que é assimétrico. Então, o nosso objeto, isso vai se refletir mais adiante nos coeficientes de reflexão e de transmissão desse objeto, vou já mostrar quais são, e que eles são diferentes, apesar de ter os módulos serem iguais, os coeficientes vão ser diferentes, o que significa que as flutuações do vácuo refletem de maneiras distintas de um lado e de outro desse objeto. Bom, e como a gente tem interesse em estudar o movimento induzido pela interação do objeto com o vácuo, a gente não vai considerar um espelho móvel, certo? Que um agente externo está movimentando esse espelho. a gente vai considerar o caso de um espelho que está parado e que está modificando as suas propriedades materiais com o tempo. E aí, esse objeto é assimétrico e deve criar uma quantidade diferente de partículas nos diferentes lados aqui do espelho. E a nossa conjectura é de que essa interação assimétrica com o vácuo, no final das contas, gere uma uma força sobre esse objeto que acabe fazendo com que ele se movimente. Então, essa é a ideia do trabalho. Você tem um objeto parado e ele está modificando as suas propriedades materiais com o passar do tempo, certo? Gerando partículas de maneira simétrica e a gente espera que o que deve acontecer é que... Perdão. esse objeto depois desse processo passe a se movimentar, ou seja, ganhe momento, ganhe momento devido exclusivamente a sua interação com o vácuo. Bom, então foi o que a gente fez. A gente considerou o objeto descrito por essa lagrangiana aqui, certo? Por esse modelo. Só que ela descreve o objeto que está parado em x igual a zero aqui. Tudo bem? E aí, a partir dessa lagrangiana a gente pode encontrar a equação do campo, certo? Faz a variação igual a zero e obtém a equação do campo e integrando a equação do campo a gente pode obter as condições de contorno do problema a partir da equação do campo. Na verdade, eu não sei se o termo em português mais adequado seria a condição de contorno. Em inglês, esse termo aqui são as matching conditions. para essa lagrangiana em questão são essas daqui, certo? Seria como algo como as condições de continuidade e descontinuidade do campo e da derivada do campo sobre o objeto, certo? O que acontece? Quais são as relações de continuidade do próprio campo ou da derivada do campo sobre o objeto que está em x igual a zero? Aqui a gente escreveu o campo em termos da frequência, a gente fez transformada de Fourier só por conveniência, mas a gente pode obter equações equivalentes a essas no espaço do tempo também, que vão ser bastante semelhantes a essas aqui. Só esqueci de comentar antes que os parâmetros aqui, os coeficientes que multiplicam os termos de delta e de derivada de delta são esses dois aqui, mi e λ0 e a gente vai fazer o mi de t variar com o tempo. Então, o coeficiente do termo de delta varia com o tempo e por simplicidade a gente considerou o termo que multiplica a derivada de delta como sendo constante. Quando a gente considera um potencial que é do tipo puro delta sem esse termo de derivada aqui, a gente pode associar esse modelo com um espelho semitransparente que no limite em que o espelho se torna perfeitamente refletor impõe condições de dirixe ele ao campo. E aí, quando a gente considera um potencial derivada de delta que o termo de derivada de delta no potencial e a gente faz esse coeficiente igual a 1, a gente consegue mostrar que esse potencial está associado com um espelho que impõe condições de Robin ao campo. E aí, a gente pode interpretar, por exemplo, esse coeficiente mi aqui como sendo o inverso do parâmetro de Robin. E o parâmetro de Robin, por sua vez, segundo um trabalho do professor Farina e do Ecton em 2011, mostra que o parâmetro de Robin está relacionado com o inverso da frequência de plasma, se eu não me engano, do objeto. Então, esse parâmetro mi aqui está relacionado diretamente com o parâmetro de Robin que está relacionado com a frequência de plasma do objeto. Então, a interpretação física desse parâmetro está variando com o tempo. É ele, então, que vai representar para a gente aqui, no nosso modelo, as propriedades materiais variando com o tempo. É isso que vai variar com o tempo e faz com que partículas sejam criadas mesmo com o espelho estando parado. Bom, e a gente obtém, então, essas condições de contorno aqui, ou condições de continuidade, não sei o termo mais adequado em português. E daqui a gente pode deduzir tudo isso. Se a gente faz, por exemplo, o parâmetro mi igual a uma constante e, tendendo a infinito, a gente obtém a partir daqui que o campo tem que satisfazer a condição de Dirichler. Se a gente faz o parâmetro lambda igual a 1 ou menos 1, tomar esse limite, a gente obtém que o campo satisfaz as condições de Robin, dependendo do limite para o valor de Mi, a gente pode obter a condição de Neumann aqui. Então, essa aqui é uma forma generalizada de representar a condição de Robin imposta pelo espelho, de maneira a acrescentar semitransparência também. Então, é geral nesse sentido também, que esse espelho não é um espelho perfeitamente refletor a princípio. E a partir dessas equações aqui, as condições de contorno, a gente pode fazer uma manipulação, pode reescrever essas equações aqui, depois de várias manipulações, reescrever dessa forma aqui. Tem muitas informações aqui nesse slide, mas vão por partes aqui. primeiro, a gente vai considerar por simplicidade que o nosso parâmetro que varia com o tempo, o midt, varia conforme essa regra. Ele é uma pequena variação em torno de um certo valor constante. Dessa maneira aqui. E aí, esse y aqui é um parâmetro adimensional que ele é muito menor que 1 e essa aqui é uma função que é limitada. esse f de t é uma função limitada para garantir que a gente possa depois fazer perturbações nesse valor de mi e considerar os valores de y até uma certa ordem. A gente passa a ter controle sobre até que ordem de y a gente vai considerar. Bom, e aí considerando essa expressão aqui para o y a gente pode manipular aquelas condições de contorno e escrever a relação de espalhamento para esse problema. Essa equação aqui que está dentro desse retângulo. e aqui a gente considerou valores de y até segunda ordem até y elevado ao quadrado. A gente expressou portanto os outros termos que estariam somados aqui e levariam em conta termos de y ao cubo. A rigor acho que aqui deveria ser um sinal de aproximado já que a gente está considerando aqui nessa equação até ordens y ao quadrado. Essa equação mostra para a gente como que o espalhamento das flutuações do vácuo se dão sobre o espelho. Esses termos aqui, esses fatores que estão marcados em azul representam os campos que estão chegando ao espelho, esses que estão com índice in aqui, esses três, tudo que está do lado direito aqui dessa equação só envolve esse campo in, ou seja, essa equação aqui, a gente fornece o campo que está chegando no espelho e obtém, que está aqui do lado esquerdo, o campo que está saindo do espelho, o campo que está sendo espalhado pelo objeto. Estou chamando de espelho, mas vou passar a chamar de objeto. Foi o termo que a gente utilizou. E essa relação se dá em termos do que a gente chama de matriz de espalhamento, que são até a segunda ordem, em épsilon, são esses termos que estão destacados aqui em vermelho. Termo de ordem zero, o termo de ordem um e o termo de ordem dois. Portanto, todos os termos até a ordem dois aqui, e para cada ordem a gente vai acrescentando uma integral também aqui numa frequência. Esses campos aqui de entrada e de saída estão escritos em uma notação mais compacta em termos dessas matrizes aqui, coluna, em que mostram as componentes do campo que se propagam para um lado e para o outro, para a direita ou para a esquerda. Esses campos representados pela letra Φ, esse aqui de cima, a linha de cima, são os campos que se propagam para a direita e pela letra Φ, o que está aqui embaixo, os campos que se propagam para a esquerda. e aí, como eu falei, o índice in representa o campo que está chegando no espelho e o índice out representa o campo que está saindo do espelho. Aqui embaixo, uma parte de uma figura lá do artigo mostrando isso. Essas duas linhas tracejadas aqui são os campos in, tá? Essa aqui de baixo é o campo Φ in, que está se propagando para a direita, e aqui o Φ in. Aqui embaixo, essa linha contínua, esse cinza mais escuro, é o Φ out e aqui em cima, no cinza mais claro, o Φ out. Certo? E aí, essa relação de espalhamento se dá em termos dos coeficientes de reflexão e de transmissão desse objeto. Tá? Representados aqui nessa matriz em vermelho, essa é a nossa matriz de espalhamento para a situação em que as propriedades do objeto não variam com o tempo. Certo? O S0 aqui. E aí, conforme a gente passa a considerar que o Φ não passa a variar com o tempo, a gente precisa adicionar correções a essa relação aqui de espalhamento. E eu não coloquei as equações explícitas aqui para o ΔS1 e para o ΔS2, porque elas eram um pouco grandes aqui e todas elas, as duas, podem ser escritas em termos desses mesmos coeficientes aqui, tá? Com outro rearranjo. E aí, explicitamente, esses coeficientes de reflexão, aqui o S e os coeficientes de, perdão, os coeficientes de transmissão, esse S mais e S menos, e os de reflexão, R mais, R menos, são dados por essas expressões aqui embaixo. Então, essa equação fornece para a gente de que maneira o campo é espalhado pelo objeto, tá? Aqui o termo de primeira ordem que representa o espalhamento quando o Mi não varia com o tempo. Aqui a correção, se a gente leva em consideração os Epsilons até a primeira ordem e a correção que surge quando a gente leva Epsilons até a segunda ordem, Epsilons ao quadrado. E todo esse espalhamento descrito em termos apenas dos parâmetros lá do potencial, no caso, o λ0 e o Mi de T, certo? O Mi de T que é escrito em termos desse E0, esse Epsilons e esse F de T. Todo o espalhamento vai ficar descrito em termos disso, então, 0, Epsilons e F de T. E isso é importante porque conhecendo essa relação aqui, essa que está escrita aqui, explicitamente, a gente pode obter tudo o que a gente precisa, a gente pode obter o espectro de criação de partículas, a gente pode obter a energia total das partículas criadas e o momento total das partículas criadas também, a força sobre o espelho devido a esse fenômeno de criação de partículas, tudo isso partindo dessa relação aqui de espalhamento e é o que a gente faz aqui. Por exemplo, aqui coloquei já só as equações já o final, o espectro de criação de partículas para esse objeto que está parado e com o mi variando com o tempo é dado por essa equação aqui de cima, certo? Aqui eu não coloquei, esqueci de colocar quem é essa função eta que eu integrando, mas é uma função que depende dessas frequências e depende apenas dos parâmetros também, lambda zero, mi zero e f de t e ela é positiva definida, essas são as informações relevantes, tem que lembrar depois de colocar a fórmula explícita dessa função eta aqui. Mas o fato é que por ser positivo definido nessa região de integração, o que vai sair daqui vai ser vai ser sempre positivo. E a gente tem então o espectro de criação de partículas do lado direito do espelho representado por animais e do lado esquerdo representado pelo n- e fazendo a integral disso, integrando esse espectro na frequência de um lado e de outro a gente obtém o número total de partículas criadas tanto na direita quanto na esquerda do espelho e a gente está representando aqui por n- o total criado na esquerda e n- o total criado na direita. A relação entre esses números totais aqui de partículas são essas daqui que dependem. Oi, posso fazer uma pergunta? Sim, fique à vontade. Quando você fala em número total então é porque você está imaginando que houve um início e um final, quer dizer, aquela sua função f passa a ser diferente de zero durante um tempo e depois ela volta a ser zero. É isso, né? E aí você depois desse intervalo integrando é que é esse número total, né? Isso, exatamente. Inclusive, isso seria dito mais adiante mas é preciso trazer então essa discussão para antes aqui. Vou só anotar isso para trazer o f f de t para o início para lembrar de ajustar isso na próxima versão dessa apresentação que isso já precisa ser dito antes. Mas sim, o f de t a gente considera que ele varia com o tempo durante um intervalo finito. Ele é ligado a partir de um certo instante menos tal e fica variando com o tempo até um instante tal onde ele passa a ser zero de novo. Jekerson, você vai mostrar depois essa função? Não, nem precisa porque não precisa considerar uma função específica. Basta considerar isso que ela fica ligada por um intervalo finito. Então, esse resultado é bem geral. É bem geral. Depende só de algumas propriedadezinhas, né? Essa relação entre menos e o animais, né? Isso mesmo. Só depende desse fato de que precisa ser zero no início e voltar a ser zero no final. E aí, no meio, ela é diferente de zero. Obrigado. Ok, professor. Então, e aí a gente integra, portanto, esse resultado, calcula essa integral e obtém um número total de partículas e conclui que o número total vai ser diferente em ambos os lados, que poderia ser esperado, né? Já que o espelho interage de maneiras distintas na esquerda e na direita. Conclusão a partir daquelas condições de contorno lá, que mostram que tanto a derivada espacial quanto o próprio campo são descontínuos sobre o objeto. Uma consequência disso que se mostrou a partir desses cálculos é que, de fato, o número total de partículas criadas é distinto em ambos os lados e a gente pode correlacionar esses números totais por meio desse fator aqui. Tudo isso daqui é uma constante, já que o parâmetro λ0 fica fixo, né? Deixa eu destacar isso daqui com uma cor diferente. Vou colocar em vermelho aqui. Tudo que está em vermelho aqui é uma constante. Portanto, o número total de partículas de um lado se difere do número total de partículas do outro apenas por um fator constante. A mesma conclusão a gente pode tirar para o espectro também. O espectro de um lado é igual ao espectro do outro lado a menos de um fator que depende apenas do λ0. Portanto, a distribuição das partículas criadas vai ter um formato semelhante mas achatado. Mas achatado proporcionalmente igual para todas as frequências. O mesmo desenho do espectro só que como se ele estivesse comprimido do outro lado. Comprimido na direção vertical. E aí isso se traduz no número total dessa maneira também. O número total de um lado é exatamente igual ao número total do outro multiplicado por esse fator que depende só do λ0 e o λ0 é justamente o coeficiente da derivada de Δ que é quem faz o nosso objeto ser assimétrico. Se a gente mata o termo de derivada de Δ ou seja, faz o λ0 e o potencial lá que representa o objeto passa a ser simétrico aí esse fator aqui fica igual a 1 e a gente tem a situação típica de o mesmo número de um lado igual o mesmo número do outro já que não teria distinção entre um lado e o outro do espelho. E aí a gente calcula também o tensão e energia momento para esse problema tudo isso a partir da relação de espalhamento que estava no slide anterior e a gente calcula o momento total das partículas criadas e é essa equação aqui de baixo que fica também em termos dessa integral aqui esse eta que depende do f de t e dos parâmetros lá o mi0 e o λ0 e essa integral também vai sempre fornecer um resultado positivo e nessa região de integração aqui isso é positivo definido infelizmente esqueci de colocar aqui a equação mas é positivo definido e a gente obtém o momento total das partículas criadas de modo geral como sendo diferente de zero para esse espelho assimétrico se a gente faz o espelho simétrico que por exemplo pode ser obtido fazendo λ0 igual a zero e o potencial fica puro delta e se a gente faz o λ0 igual a zero essa situação esse é o coeficiente aqui é proporcional ao λ0 então toda essa expressão vai ser igual a zero e a gente vai ter o momento total das partículas criadas como sendo igual a zero na situação de simetria certo quando a gente tem esse modelo que é assimétrico o momento total passa a ser de modo geral diferente de zero conforme mostrado nessa equação aqui isso indica então esse desbalanço do momento total das partículas criadas mais partículas estão sendo criadas de um lado do que do outro e na hora de somar o momento das partículas de um lado com o momento das partículas do outro dá um valor que é diferente de zero e aí a nossa conjectura a partir desse resultado foi que bom para balancear isso então esse esse objeto portanto deve deve se movimentar se movimentar de maneira que isso fique balanceado e a gente seguiu adiante então partindo dessa conjectura a gente calculou por meio do tensão energia momento também a força sobre esse objeto considerando o objeto fixo a gente considera que inicialmente tem um agente externo que está segurando ali o objeto aqui é que passou a ficar claro que a gente precisava levar em consideração o espalhamento até segunda ordem a gente para chegar às conclusões desse trabalho precisou calcular a força até segunda ordem também explicitamente considerando aqui os termos de primeira ordem de segunda ordem da força são dados por esses termos aqui por essas duas equações aqui no espaço das frequências aqui aqui está no espaço de T mas a gente pode fazer uma transformada de Fourier aqui nessa expressão e obter a força no espaço das frequências essas componentes aqui de primeira e segunda ordem são dadas explicitamente por essas equações aqui tá nota o seguinte se de novo a gente considera o caso particular do espelho simétrico isso sempre pode ser recuperado fazendo λ0 igual a 0 essas duas todas essas forças aqui vão morrer vão passar a ser 0 a força de primeira ordem aqui é diretamente já proporcional ao λ0 se a gente faz ele igual a 0 toda essa expressão aqui de primeira ordem morre aqui a força fica em geral em termos dessas integrais o termo de segunda ordem e aí tem essa função que a gente definiu aqui como sendo h que é proporcional λ0 também então vai fazer com que essa termo de segunda ordem seja 0 também então em resumo se a gente considera o caso particular do espelho simétrico não tem força sobre o espelho isso para primeira e segunda ordem que foi até onde a gente foi certo a gente mostra que vai ser zero então a força sobre o espelho simétrico parado com as propriedades variando com o tempo fazendo só o mínimo variar com o tempo bom mas de modo geral essas forças não são zero certo no caso do objeto assimétrico elas não são iguais a zero e aí então a conclusão era de que se a gente permite que o objeto fique livre para se movimentar ou seja a gente não impõe a restrição de que ele tem que ficar estático ali em x igual a zero então para balancear aquele momento diferente de zero das partículas criadas a gente espera então que o objeto passe a se movimentar exclusivamente a partir da interação do objeto com o vato e foi isso que a gente fez aqui a gente passou agora passou a tirar essa restrição de que o objeto tinha que estar fixo em x igual a zero deixou ele livre para se movimentar e escreveu essa equação aqui que representa que fornece para a gente o movimento do objeto qual o movimento que seu objeto iria seguir aqui já é uma aproximação porque quando geral a gente deveria considerar a massa do objeto como variando com o tempo mas a gente pode considerar algumas aproximações que desprezam os termos aqui de variação dessa massa e aí a equação que iria descrever esse movimento do objeto passa a ser essa daqui certo aqui nesse ponto é importante destacar lembrei agora não coloquei aqui no slide e antes do trabalho ser publicado a gente deixou ele um tempo no no archive aguardando para ver se tinha algum contato da comunidade e um grupo se não me engano de lá do do Irã entrou em contato com a gente enviou uma referência de um trabalho que eles tinham publicado pouco tempo antes mostrando semelhanças entre o trabalho deles e o nosso eles calculavam o movimento browniano de de um objeto interagindo com o varco acho que tem aqui só um segundo para esse daqui é um artigo de 2016 essa referência é 41 aqui esse estar ele entrou em contato com a gente o trabalho dele titula esse daqui espelhos móveis e o teorema de flutuação e dissipação e aí nesse trabalho eles discutem isso movimento browniano do espelho e aí para descartar que o movimento do do objeto no nosso modelo tem a ver com movimento browniano a gente passou a considerar também que a massa do espelho ela é grande o suficiente para que os efeitos de movimento browniano pudessem ser descartados aqui e além disso o movimento browniano ele no final das contas na média não serviria para fazer com que o objeto se deslocasse em uma direção preferencial que você tem lá um movimento mais ou menos oscilatório no final das contas o objeto acaba voltando para onde ele estava e aqui não aqui no nosso trabalho a gente mostra que o objeto se desloca e não volta para onde ele estava então só um parênteses abrindo aí para destacar esse fato que a gente pode considerar a massa grande o suficiente para desprezar os efeitos de movimento browniano desse objeto e aí de posse dessa equação geral já que o objeto está livre para se movimentar a gente tem que considerar um referencial agora que acompanha o objeto e a equação que vai descrever o movimento desse objeto no referencial do laboratório seria essa daqui a gente pode fazer também uma série de uma série não mais uma aproximação já que a gente tem parâmetros aqui que a gente pode fazer alterações por exemplo a massa do objeto que a gente faz a alteração para desprezar termos de movimento browniano e tem amplitude também o epsilon que é a amplitude de quanto o midi t varia com o tempo a gente pode então escolher apropriadamente esses coeficientes de modo a desprezar algumas parcelas aqui dessa equação certo essas duas primeiras parcelas aqui de forças representam aqueles termos de primeira e de segunda ordem que a gente obteve só que agora em outra referencial e essa outra força aqui é uma força que vai surgir uma força de Casimir que vai surgir devido ao movimento que vai ser provocado sobre esse espelho certo então a gente tem que levar em consideração esse termo de força de Casimir devido ao movimento também tá mas escolhendo apropriadamente os valores de epsilon e os valores de epsilon e m a gente pode desprezar escolhendo apropriadamente a gente pode desprezar esse termo de força devido ao movimento o que seria até esperado já que a gente a princípio não esperaria que o movimento fosse grande o suficiente então a força de Casimir gerada devido a esse movimento que a gente já estava esperando que fosse pequeno deveria ser de uma ordem menor ainda então faz sentido esperar a princípio que esse termo de força devido ao movimento pudesse ser desprezado e aí escolhendo apropriadamente os parâmetros aqui ele pode ser desprezado de fato e também o termo de primeira ordem a gente pode fazer essas modificações de modo a desprezar esses dois termos e aí sobra então o termo de segunda ordem só aqui tá seguindo fazendo mais uma aproximação a gente pode mostrar que a força no referencial do laboratório até a segunda ordem na prática não vai ser diferente da força no referencial que acompanha o objeto em movimento então a gente pode considerar que essa força de segunda ordem aqui é dada exatamente pela expressão da força de segunda ordem que a gente obteve aqui essa expressão aqui considerava o objeto estático agora como ele não está estático tem que considerar um referencial que acompanha o objeto mas na prática as expressões para essa força a gente pode considerar como sendo as mesmas e aí essa equação aqui fica bem mais simplificada dessa forma aqui levando em conta só o termo de segunda ordem que surge devido a variação no tempo do parâmetro mi e aí a gente faz uma integral dessa expressão considerando aqui que o parâmetro mi de t agora sim ele tem que ser igual a zero durante um intervalo finito o mi de t varia e aí depois desse intervalo ele tem que voltar a ser a zero e ficar constante igual a zero até o mais infinito tá fazendo uma integral dessa dessa equação integrando portanto o termo de segunda ordem da força que explicitamente é dado por essa expressão aqui no espaço de Fourier a gente conclui que a velocidade que o objeto vai ter no final depois que o parâmetro mi parar de variar com o tempo e passar a ser constante de novo vai ser dado por menos o momento das partículas criadas dividido pela massa do objeto certo portanto a integral dessa 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 força de segunda ordem vai dar exatamente o momento das partículas criadas e aí a gente correlaciona a velocidade final ou velocidade terminal do objeto com o momento das partículas criadas balanceando de fato aquela aquela equação lá que mostra que o momento total das partículas criadas vai ser diferente de zero então de fato a gente conclui que o objeto vai passar até uma velocidade constante depois que o mid t parar de variar com o tempo uma figura aqui mostrando isso certo aqui tem muita informação também mas é isso daqui olhando para essa figura aqui só o objeto inicialmente está parado aqui no x igual a zero e aí durante um intervalo de tempo intervalo finito de tempo o mid t vai variar com o tempo e esse objeto vai se deslocar certo vai passar a se movimentar o movimento que está sendo representado aqui nessa ilustração por essa seta aqui ele vai dar uma pequena oscilada aqui mas se deslocando na média da origem e depois que o mid t parar de variar depois que esse intervalo em que o mi varia com o tempo o objeto vai passar a se movimentar com a velocidade constante aqui deixa eu dar um zoom vai passar a se movimentar com a velocidade constante certo e tem um momento associado ao objeto que vai balancear o momento das partículas criadas conforme indicado nessa figura então o mid t varia com o tempo e aí o campo de saída é perturbado perturbado e aí a gente pode então calcular depois que o mid t para de variar com o tempo a situação final pode calcular as partículas criadas o momento delas o momento total vai ser diferente de zero e aí essa diferença vai fornecer justamente o momento do objeto no final das contas que vai se deslocar portanto aqui nesse caso para a direita como indicado na figura mas dependendo do valor de lambda zero essa velocidade que poderia ser por outro lado também aqui foi só para representar que ele saiu da origem voltando para cá então a velocidade ela é menos o momento das partículas e o momento das partículas se a gente lembrar é proporcional ao lambda zero então se a gente troca o sinal do lambda zero aí o o sinal da velocidade vai mudar para lambda zero positivo você tem a velocidade negativa então e para lambda zero negativo você tem o objeto se deslocando para a direita no final das contas aqui aí tem algumas outras situações que a gente discutiu no trabalho também a gente tem liberdade para manipular os parâmetros aqui massa do espelho e amplitude do mid-t se a gente fizer uma outra escolha apropriada para esse mid-t a gente pode desprezar o termo que surge devido ao movimento e no final das contas desprezar o termo que de segunda ordem da força e o único termo que vai ser dominante nessa equação vai ser o termo de primeira ordem e aí se a gente faz isso a gente integra essa equação para obter a velocidade final a velocidade terminal do objeto a gente descobre que vai ser igual a zero então nessa situação em que os outros termos podem ser desprezados dependendo da escolha dos parâmetros de modo que só o termo de primeira ordem fique relevante na equação a velocidade terminal vai ser igual a zero apesar de que ela ainda é suficiente para tirar o objeto do lugar é o que está representado nessa figura B aqui essa figura B representa essa situação o parâmetro midi t deixa eu dar um zoom aqui varia nesse intervalo que vai de menos tal até tal o objeto sai do lugar mas na média ele continua no mesmo lugar no final das contas ele continua no mesmo lugar isso quando só o termo de primeira ordem é levado em consideração a situação A aqui essa é o que acontece quando somente o termo de segunda ordem é levado em consideração então o objeto vai sair do lugar depois depois que o midi t para de variar ele adquire essa velocidade constante aqui essa velocidade terminal VF e aí o movimento do objeto está representado por essa curva cinza aqui essa linha tracejada é a velocidade do objeto então aqui situação A o objeto a gente só leva em conta o termo de segunda ordem situação D só leva em conta o termo de primeira ordem e a gente pode também considerar os parâmetros Epson e a massa do espelho de modo que somente o termo que depende do movimento é desprezível essa seria a situação quase que mais geral aí nessa situação o movimento final do objeto vai ser uma composição dessas duas situações iniciais o objeto vai no final das contas obter uma velocidade terminal diferente de zero e nesse intervalo ele vai dar uma oscilada certo em torno de um é como se fosse a composição dessas dois movimentos aqui e a gente obtém um movimento parecido com esse daqui certo algo nesse sentido no final das contas ele continua com a velocidade terminal tá vai se movimentar com essa velocidade eternamente aí nesse intervalo em que o mid-t variou houve essas essas perturbações aqui na trajetória do objeto e por fim a situação mais geral possível em que nem o termo devido ao movimento desprezado o que a gente o que a gente mostrou aqui a contribuição desse termo aqui vai ser pequena certo mas quando ele não é desprezado a gente leva em conta ele na hora de fazer a integral dessa equação ele vai ser ele vai ser sempre negativo por definição vai ser um número sempre negativo ele vai sempre então subtrair uma quantidade da velocidade terminal do objeto e aí isso está 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 feito lá no trabalho no artigo com algum detalhe e o resultado quando a gente leva em consideração a contribuição de todo mundo é que a velocidade terminal vai ser ligeiramente menor é o que está representado aqui nessa última figura figura D certo em cinza mais claro aqui o que acontecia quando não levava em consideração o termo devido ao movimento e aqui em cinza mais escuro representado por VF linha velocidade terminal quando o termo que surge devido ao movimento do espelho é levado em consideração tá bom na verdade está exagerado aqui na figura só para a gente poder distinguir diminui um pouco mas diminui bem pouco a velocidade terminal aqui seria mais próxima aqui na prática da velocidade VF tá o efeito então desse termo é esse daqui esse termo é portanto reduzir a velocidade terminal do objeto e aí conforme eu falei no início da apresentação falta eu ainda colocar o slide de conclusão do trabalho mas em conclusão o nosso modelo diz o seguinte que se você tem um objeto que interage de maneira assimétrica com o vácuo certo ele está mudando as suas propriedades materiais com o passar do tempo de modo que uma quantidade de partículas maior é criada é criada para um lado do espelho em comparação com o outro lado de modo que tenha mais momento a soma total do momento das partículas de um lado seja maior que o momento total das partículas do outro lado certo isso em valores absolutos de modo que quando você soma esses dois momentos dá um valor total diferente de zero o que acontece é que esse desbalanceamento no momento é compensado por um momento sobre o próprio objeto que portanto vai passar a se deslocar certo com uma velocidade terminal que a gente chamou de VF então exclusivamente interagindo com o vácuo esse objeto ganhou a capacidade de se movimentar certo e aí a gente pode então considerar que a energia gasta para que as propriedades materiais desse objeto se modificassem com o tempo viesse às custas da energia interna do próprio objeto então é como se ele estivesse consumindo a sua própria energia interna que viria da sua massa da sua massa inicial de modo que sem interagir com nenhum agente externo somente com o vácuo o objeto pudesse ganhar a capacidade de se movimentar e sair do repouso interagindo somente com o vácuo então esse foi o resultado principal do nosso trabalho né que nesse modelo que considerou objetos que interagem de forma simétrica com o vácuo seria possível então um objeto interagindo somente com o vácuo sem agente externo nenhum isolado de qualquer outro agente no universo possa se movimentar e aí para finalizar eu também não coloquei aqui no slide a gente fez uma estimativa de qual seria o valor dessa velocidade final do objeto e aí eu vou mostrar aqui no próprio artigo é um trecho bem curto porque infelizmente não não deu tempo ainda de colocar na apresentação mas é só esse parágrafo aqui isso aconteceu também porque enquanto o trabalho estava no archive antes de ser submetido para a revista alguns outros autores entraram em contato com com a gente e alguns deles eram experimentais e eles estavam perguntando sobre a possibilidade de verificar experimentalmente sobre a razoabilidade desse modelo se seria possível e aí a gente acrescentou um parágrafo aqui no final do trabalho fazendo uma estimativa de quanto mais ou menos seria essa velocidade terminal do espelho o que a gente fez a gente considerou tomou como base o experimento do squid e considerou que o nosso objeto que tem propriedade variante no tempo cria partículas numa quantidade que se assemelhe a quantidade de partículas criadas pelo experimento do squid do Wilson e colaboradores no artigo dele de 2011 porque o nosso modelo ele está relacionado com a condição de Robin também se a gente faz por exemplo o parâmetro λ0 tender para 1 ou para menos 1 a gente tem um espelho que ele é impõe condição de Robin de um lado e Dirichlet do outro e aí era como se só tivesse partículas criadas de um lado e seria partículas criadas devido a interação do vácuo com o espelho que impõe condição de Robin então a gente pegou o modelo deles e a partir do espectro de partículas do experimento do squid a gente concluiu que a força líquida média que surgiria sobre o espelho sobre o objeto se ele se comportasse tal como o squid seria da ordem de 10 a menos 23 newton e aí então seguindo na nossa estimativa a gente pulando pra cá considerou que o nosso objeto tem uma densidade da ordem de 10 a 3 quilogramas por metro cúbico isso também é densidade típica dos elementos lá do experimento do squid 10 a 3 e que é uma considerou como sendo uma esfera de raio da ordem de 10 micrômetros que também é uma uma dimensão característica lá do experimento do squid então a gente pegou construiu um objeto que se assemelharia com o squid e aí considerou que o parâmetro min de t as propriedades materiais do objeto ficassem variando com o tempo durante o intervalo da ordem de 10 a 3 segundos certo mais ou menos o tempo de uma hora e aí é desprezando o efeito de dissipação considerando nenhuma dissipação ocorreria a velocidade final que a gente obteve com toda essa com todas essas considerações era da ordem de 10 nanômetros por segundo portanto nesse intervalo de 10 a 3 segundos aqui mais ou menos uma hora o objeto se deslocaria uma distância da ordem de 10 micrômetros que é o raio do próprio objeto então durante uma hora ele interagindo com variando os parâmetros com o tempo ele se deslocaria uma distância correspondente ao seu raio e a gente encerrou então o trabalho com essa estimativa mostrando que é possível levando em conta esse modelo que a gente pode fazer um objeto isolado de qualquer outro ente no universo interagindo somente com o vácuo pode passar a se movimentar com uma velocidade em uma direção preferencial basta que ele crie partículas quantidade de momentos distintos em ambos os lados desse objeto é isso então pessoal ficou claro? pediria para todos abrirem seus microfones e câmeras e uma salva de palmas para o Jefferson maravilha maravilha bom agora eu abro então para perguntas e pediria para as pessoas levantarem a mãozinha ali na lista aqui de participantes e tal e enquanto o pessoal bom já tem gente querendo fazer pergunta então nosso barão de Tuiutaba por favor Fábio eu não sei se eu perdi alguma coisa Jefferson aquele mi de T que você coloca você falou que ele era um mi zero que multiplicava um mais um epsilon f de T você chega a colocar uma fórmula para você fazer essas estimativas que você faz aí no final você descreve algum f de T específico ou como que você trata isso? se for o caso geral a pergunta é se para fazer essas estimativas a gente precisa considerar um f específico isso eu não não lembro se a gente considerou um movimento do tipo oscilatório cosseno cosseno de T só durante esse intervalo e depois fez igual a zero ou se era para um movimento geral mas eu acho que ter que considerar um movimento oscilatório do tipo cosseno levando em consideração a mesma frequência lá do experimento do Speed eu acho que sim exatamente não lembro não tenho certeza certo uma coisa que poderia ser feita também o outro estudo é justamente variar esse f de T e verificar o que acontece de diferente de repente muito bacana a apresentação achei bem bacana obrigado 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 Fábio obrigado Jefferson temos agora nosso grande Daniel fala Daniel nem dei um oi para você cara diga aí Daniel você está mudo agora o Daniel sumiu certo bom então enquanto o Daniel retorna porque ele tinha levantado a mão agora ele saiu da minha listinha aqui então eu vou fazer uma pergunta aqui tá Jefferson primeiro cara adorei a apresentação gosto muito dos trabalhos de vocês sempre são criativos sempre com uma ideia diferente e eu tenho aqui algumas perguntas eu vou fazendo uma se for aparecendo mais gente eu vou dando a vez e se não vou continuando vocês consideraram o objeto parado e as propriedades do objeto variando com o tempo inicialmente uma coisa assimétrica seria interessante por acaso fazer a mesma conta só que com o objeto se movendo ou seja você tem um objeto que tem coeficiente de reflexão diferente de um lado e do outro talvez possam ser até duas lâminas de materiais diferentes coladas elas tem coeficiente de reflexão diferente se você bota para oscilar porque a gente costuma vocês a gente também já andou fazendo trabalhos desse tipo e comparando o movimento real com esses casos em que o movimento é simulado por uma variação temporal das propriedades eletromagnéticas do material você acha que seria interessante fazer a conta com objetos em movimento real para fazer uma comparação escolhendo os mesmos Fs e coisas do gênero a gente tem esse resultado é que ele não entrou no trabalho porque o apelo que a gente quis passar no trabalho era de que seria possível fazer um objeto isolado de qualquer coisa passar a se movimentar interagindo só com o vácuo as custas da própria energia interna e aí o apelo era um pouco perdido quando a gente tinha que considerar um agente externo chacoalhando o espelho mas a gente tem esse resultado a gente não fez a comparação não chegou a fazer a comparação eu acho legal talvez fazer a comparação porque justamente essa ideia de simular movimento com propriedade dependente do tempo veio por conta de movimento não ser suficiente para gerar os fótons e aí o pessoal começou com esses modelos análogos porque essa coisa de se mover sozinho vamos dizer assim é interessante mas isso é como um astronauta que está lá sozinho e joga a bolinha para um lado ou joga mais bolinha para um lado do que para o outro ele vai andar tudo bem jogar a bolinha mas o astronauta teria que ter as bolinhas certo mas o objeto tem essa energia tanto é que a massa dele vai diminuir ou alguma coisa claro que é muito mais interessante do que isso mas isso é só para dizer que eu não acho não interessante pegar o resultado que você já tem e fazer uma comparação entendeu também talvez valesse a pena isso e eu também pensei que andando porque vocês deram exemplos numéricos mas qual seria na prática o que que seriam o que que seriam as propriedades um exemplo real do que vocês trataram porque se você tem a placa mexendo eu imagino estou chutando aqui que uma lâmina de um material uma lâmina de outro material sei lá um metal um dielétrico se você bota para mover isso talvez já tenha essa situação agora com ele parado vocês tem ideia assim de o que que poderia gerar condições assimétricas assim acho que não acho que se fosse fazer um experimento né o que que isso isso se fosse fazer um experimento como é que seria isso se vocês chegaram a pensar ou conversar com algum experimental o Wilson entrou em contato com vocês foi o Wilson aquele canadense não não foi o sobrenome dele é Schneider eu acho e foram foram dois que entraram em contato foi o Schneider eu acho que é Ben o nome dele e a Bradio acho que é Caterina Bradio ah Caterina foi muito bacana mas é mas eles não não entraram em contato dando dando ideias né foram mais perguntando né perguntas de de curiosidade né sobre sobre uma possível realização experimental no diálogo no diálogo que nós tivemos com o deles Farina a ideia seria algo como um squid não é aham um squid que gerasse de modo assimétrico de modo assimétrico as partículas entende esse foi o tema da última conversa com nosso amigo que estava na Suécia acho que o Schneider não foi ou Jefferson é foi sim então a ideia era essa agora claro que os experimentais tem uma série de questões né que discutiram levantaram uma série de de questões sobre a a qual factível seria fazer mas não não deixou bom não fechou as portas né mas enfim mas a ideia seria fazer algo como um squid não é que pudesse produzir isso de modo assimétrico aham poxa muito legal de terem entrado em contato experimentais se interessarem significa que eles pensaram leram e pensaram com calma sobre o que vocês fizeram muito bacana bom obrigado aí deixa eu passar pro Daniel senão ele vai me bater aqui ele tá já dizendo olha eu tô aqui Farina eu tô aqui e tal me deixa falar grande Daniel aqui na audiência cara fala aí eu tive que entrar com o telefone de novo por aqui meu microfone tava dando errado boa tarde pra todos especialmente para o Jefferson obrigado pela palestra muito bacana achei a ideia também muito bacana de fato pensar né como essa assimetria pode gerar essa diferença grande na produção de partículas e cair no movimento do objeto né e eu tinha várias perguntas justamente em relação a essa parte experimental porque uma das primeiras coisas que eu pensei é justamente possibilidades experimentais para ver quanto que poderia ser fatível quanto que poderia ser possível incrementando todo possível esse grau esse grau de assimetria medir o movimento do objeto de uma forma mais efetiva do que a criação de partículas mesmo porque é bem sabido que o efeito casimidinâmico é difícil de ser mesurado né em termos da criação de partículas sabe que só recentemente que foi feito então a primeira pergunta que eu teria é se vocês consideram fatível a partir do movimento do objeto ter uma conexão direta uma medida indireta da criação de partículas como tal e quanto que ia ser fatível Jefferson é bom a gente não é experimental mas a gente se atreveu a dizer que sim no trabalho inclusive eu acho que é a última frase aqui então a gente concluiu que um experimento sendo realizado durante um intervalo de uma hora fazendo as propriedades do objeto variarem com o tempo isso geraria um deslocamento da ordem de 10 micrômetros e aí a gente considerou que a partir desses estimativos não é infactível então construir e medir esse deslocamento líquido essa velocidade do objeto a gente considera que sim que seria factível agora não são experimentais talvez seja eu achei muito bacana que você respondeu vocês responderam essa pergunta com objetos experimentais que existem atualmente né mas quando você trouxe essa ideia de assimetria nesse trabalho de vocês uma coisa que achei muito bacana é que você poderia pensar por exemplo em balanças de torção né tipo um squeezing que está amarrado numa balança onde cada lugar da balança é citado de um jeito assimétrico né ou de um jeito diferente e essa balança de torção o movimento de uma balança de torção poderia se relacionar com a quantidade de partículas e também pensei em cavidades duplas por exemplo com uma parede móvel no meio da cavidade que cavidades são dentro dos experimentos que tem a ver com efeito casimidinâmico são objetos interessantes porque eles permitem amplificar os efeitos da criação de partículas então eu imaginei uma cavidade dupla que você no meio da cavidade tem uma parede móvel e a partir do grau de assimetria se você puder medir quanto que pode se deslocar essa parede móvel no meio da cavidade talvez esse grau de assimetria a variação do grau de assimetria poderia dar conta também da densidade de partículas criadas dentro da cavidade então isso que eu pensei com esse trabalho achei muito bacana e gostaria de saber o que você pensa dessas duas possibilidades uma balança de doação no qual você cita por exemplo com squids nos finais das balanças com campos magnéticos diferentes que permitem ter esse grau de assimetria ou cavidades duplas com paredes móveis que permitem também você medir a diferença na criação de partículas obrigado Jefferson e mais um parabéns eu que agradeço no caso da cavidade dupla então com a parede móvel no meio geraria então um efeito cumulativo disso e aí talvez pudesse gerar o efeito mais evidente do que esse sem considerar a cavidade eu imagino que sim talvez uma ideia que pode ser explorada quanto a balança de torção não sei não tinha pensado ainda nessa possibilidade mas a cavidade dupla pode ser interessante já que isso acumularia o efeito com o passar do tempo Farina tem que ativar o microfone Farina desculpa eu tinha desativado porque às vezes quando eu deixo ativado causa um problema obrigado Daniel pela pergunta e Jefferson pela resposta cara eu acho que abre muitas possibilidades de possíveis experimentos alternativos Danilo você falou em Danilo tem os dois Danilos porque o Jefferson e o Danilo também mas você falou em Squid a ideia é botar 12 squids diferentes e atravessar por um campo magnético variável e aí as propriedades de cada um são diferentes é um pouco isso ou eu estou viajando exatamente é um pouco isso sim ou um squid só que bloqueasse a saída dos fótons em uma das direções e na nossa ideia bastante simples como o Jefferson disse nós não somos experimentais mas imaginamos um pequeno squid o nosso modelo que o Jefferson apresentou nós consideramos que o objeto ele dava conta de mudar suas próprias propriedades mas não necessariamente tem que ser assim pode ser um objeto que como um squid sob um campo magnético externo variando no tempo desde que não seja essa ação externa que faça o movimento acontecer diretamente mas esse campo magnético variando no tempo alteraria as propriedades dessa pequena estrutura e ela por produção assimétrica entraria em movimento essa foi a nossa imaginação e foi o que o nosso colega experimental que entrou em contato foi nisso que ele ficou mais focado nessa possibilidade de como fazer isto mas foi isso então a ideia basicamente era essa e aí por isso que a gente diga não fala pode terminar é por isso que nós tomamos os dados do squid como uma base porque apesar do modelo que a gente usou que o Jefferson apresentou ser um modelo em mais uma dimensões mas a gente sabe que esse modelo ele está ligado justamente com a explicação da produção de partículas pelo squid então bom seria bastante razoável a gente usar o squid como referência e na pergunta pois é e essa é a questão cara eu acho que a gente tem que voltar a pensar numa coisa que a gente conversou em algum momento acho que durante até a tese do Daniel que mexeu também um pouco com o efeito Casimir cara eu acho que dá para pensar em alguma coisa com grafeno porque o grafeno também tem propriedade de magneto-óticas muito grandes e tal e sei lá não me ocorre nada agora quer dizer primeiro fugindo até o que vocês fizeram só o próprio grafeno sob campo magnético variável isso aí já daria um caso simétrico nesse caso seria simétrico uma folha de grafeno mas já seria um sistema interessantíssimo para a gente analisar e que pode dar samba aí de repente o pessoal mexe tanto com grafeno a gente vai lá campo magnético variável e cria cria fótons aí beleza mas talvez também brincando com grafeno bileia sei lá o que conseguir alguma coisa assimétrica brincando com grafeno e campo magnético também e pode ser que o pessoal se interesse vamos pensar nessas coisas aí e voltar a falar sobre isso que eu acho que é bem bacana não sensacional sensacional eu tenho não estou vendo mais mãozinha aí eu tenho acho que mais uma pergunta aqui é uma pergunta mais técnica meio boba você botou o parâmetro mi dependente do tempo que multiplicava a delta de x e tinha o parâmetro lambda que multiplicava a delta a derivada da delta vocês chegaram a fazer o contrário ou com os dois parâmetros variando com o tempo que diferença aconteceria se se pusesse a variação temporal na derivada da delta vocês chegaram a pensar nisso a gente chegou a pensar também e a pincelar essa essa desconta eu não lembro se a gente se a gente tem um resultado final mas a gente tem o o resultado para o espalhamento mais genérico considerando o lambda variando com o tempo também se eu não me engano o que motivou o que motivou a gente a considerar só o mid-t foi simplicidade mesmo porque os resultados já podiam ser obtidos com isso para mostrar o que a gente estava conjecturando já era suficiente eu acho que isso motivou a gente a considerar só o mid-t na prática mas a gente tem o espalhamento feito com o mid-t também eu não saberia dizer que as diferenças que seriam geradas no movimento no final das contas por conta de fazer um lambda variando com o tempo mas acho que foi só isso só simplicidade entendi e uma uma última pergunta quando você está discutindo lá o momento e tal chega lá que o B final é o P sobre M isso já não daria quer dizer isso já era esperado isso tem que ser válido sempre porque estou pensando alto aqui e provavelmente vou falar alguma besteira mas inicialmente você tem momento total zero no final depois que pararam as variações temporais todas você criou as partículas você pega o momento total e ele tem que ser zero também então é o momento total nos quantas do campo mais o momento da placa e aí se você vai calcular isso aproximadamente ou sei lá o que tudo bem mas isso tem que ser válido quer dizer o MV da placa tem que ser igual ao P total do campo ou eu falei alguma coisa errada foi o que a gente demonstrou que de fato o objeto gastar a sua própria energia ao interagir com o vácuo faria com que ele passasse a ter um momento diferente de zero mesmo tendo inicialmente um momento diferente de zero mas quer dizer vocês já sabiam disso que pelo princípio do momento da conservação do momento já poderia afirmar foi talvez mais um teste de consistência isso a gente fez a demonstração para fazer só um comentário se me permite natural que isso era o esperado mas o momento que apareceu na forma que o Jefferson escreveu era apenas proveniente Jefferson me corrija por favor apenas proveniente das partículas geradas pela mudança nas propriedades do objeto porque nessa equação também quando o objeto ele começa a se mover ele pode produzir partículas pelo seu movimento então essa fórmula que o Jefferson escreveu ela é uma aproximação porque ela só considera o momento produzido por essas alterações das propriedades excluiu as outras então é uma fórmula válida esse P poderia ser o momento geral do problema seria válido da equação mas a gente obteve essa fórmula como uma aproximação porque esse P só diz respeito a parte dos processos que estão ali acontecendo que são predominantes mas é claro que se você pegar o P total tem que ser o NPM vai ser válido só que esse P não é o P total esse P é só só que realmente o que vocês desprezaram é totalmente absolutamente desprezível porque se demorou 40 anos para você botar gigahertz e sei lá o que para gerar alguma coisinha esse pequeno movimento que ele vai gerar é muito pouco o movimento desse objeto causado pela força de Casimir dinâmico é um movimento tão pequenininho que ele vai gerar zero no fundo então vocês desprezaram realmente um termo totalmente desprezível se eu entendi bem para nós não foi tão direto se olhar lá no artigo a gente fez uma pequena ginástica para mostrar que a liberdade na escolha da massa e da amplitude epsilon de oscilação das propriedades tinha que ser escolhida de maneiras apropriadas para cancelar esses termos porque dependendo se a massa fosse muito pequena por exemplo se a massa fosse muito pequena os efeitos de movimento browniano já teriam que ser levados em consideração então a gente teve que fazer fizemos isso de fato mas com algum cuidado é muito mais sutil mas era bem esperado isso porque a gente pensou assim na hora de escrever o trabalho mas a gente disse bom mas a gente está falando que é agora tem que mostrar que é como é que faz vamos buscar uma maneira de é verdade bom achei mais uma vez achei muito bacana acho que tem um monte de coisa aí para se pensar em particular possibilidades de sistemas para um possível experimento e aí claro uma modelagem teórica apropriada também e acho que a gente deve pensar em alguma coisa com grafeno vamos voltar a pensar sobre essas coisas aliás amanhã a gente tem uma reunião né cara então a gente conversa um pouquinho sobre essas coisas e Jefferson mais uma vez parabéns cara adorei a apresentação foi ótima que bom que ela ficou gravada a gente pode voltar nela quando quiser e eu perguntaria se a audiência tem mais comentários alguma coisa a acrescentar sobre a palestra sobre o gosto musical do Jefferson Iron Maiden enfim o artigo ainda está lá no ainda está no como é que é estou com o Rep.th na cabeça vocês entenderam no Arcaive Arcaive não ele está publicado ah não é que assim o PRD eu não consigo acessar daqui se estiver lá no Arcaive eu consigo ele está está nos dois ah beleza mas Fábio se quiser você passa aí o seu contato a gente gentilmente com certeza então pensei que o Anderson fosse falar assim a gente por qualquer caraminguá aqui a gente manda para você bom gente se ninguém tiver mais nenhuma pergunta eu pediria para novamente para todos abrirem aí as câmeras e os microfones e uma uma nova salva de palmas aí para o Jefferson obrigado pessoal só tchau tchau tchau